Começa agora mais uma edição do programa Paideia e no programa de hoje a gente começa falando das principais notícias científicas da semana, entre elas uma que destaca a possibilidade de um objeto alienígena estar vindo em direção à Terra. A história não é bem essa, como a gente vai ver. Na coluna Mideciência eu falo de pesquisas que têm relação com o acesso às armas de fogo no Brasil e no mundo e na entrevista o tema é a sociologia rural e os conflitos socioambientais com Rodrigo Constante Martins, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, que é uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB e na Rádio UFSCar às 8 da noite, em 95,3 FM e também em www.radio.fscar.br. Hoje eu volto a apresentar o programa sozinha. A professora Dilson está em compromissos acadêmicos fora de São Carlos. Mas na semana passada, quando ele ainda estava aqui, a gente comentou duas notícias, de certa forma, tristes para a astronomia, para as pesquisas espaciais, que foi o encerramento das atividades do Telescópio Espacial Kepler e, talvez também, do Jeep Opportunity, em sua missão em Marte. Nessa semana, chegou ao fim mais uma missão, a missão da sonda DOM, que foi lançada pela NASA em 2007, em direção ao cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. Nesses 11 anos de funcionamento, a sonda mandou para a Terra muita informação sobre séries, sobre vesta, que estão entre os maiores objetos ali naquela região. E essas informações são muito importantes para ajudar na compreensão, ajudar a entender os processos que aconteceram ali no início da história do nosso Sistema Solar. Mais uma vez, a missão acabou, porque a sonda perdeu a capacidade de controlar a sua orientação e, com isso, perdeu também totalmente a comunicação aqui com a Terra. Mas isso já era previsto e, mais uma vez, como a Dilson, inclusive, falou na semana passada, a NASA foi conservadora na estimativa de tempo de duração da missão, que já devia ter acabado há dois anos, em 2016, e durou aí até quase o final de 2018. A gente teve uma outra notícia astronômica essa semana, que, na minha opinião, foi bastante chocante. O Estadão, o G1 e vários outros veículos da imprensa aqui no Brasil estamparam manchetes sobre um possível objeto produzido por uma civilização alienígena que estaria vindo em direção à Terra. É claro que essa notícia, se ela fosse verdade dessa forma, ela já seria bastante chocante ou surpreendente. Mas o que me chocou foi a forma como ela foi noticiada, considerando que isso se trata só de uma hipótese e altamente improvável. Eu vou explicar. No final do ano passado, no final de 2017, como alguns talvez até lembrem, um telescópio no Havaí identificou um objeto estranho, misterioso, andando pelo nosso Sistema Solar, que foi chamado de Oumuamua, que é uma palavra aí do idioma havaiano. Foi o primeiro objeto interestelar identificado aqui no Sistema Solar, ou seja, um objeto que veio de fora do Sistema Solar para cá, e ele se comporta de um jeito misterioso, acelerando quando a previsão era que isso não acontecesse. Como ainda não se sabe que força promove essa aceleração, dois pesquisadores produziram um artigo, que ainda não foi publicado, mas está em vias de, e esse artigo apresenta algumas hipóteses e já bem no finalzinho diz que um cenário muito exótico seria o de um veleiro solar, ou seja, um objeto movido pela radiação e que esse veleiro, esse é um modelo que já foi previsto pelos cientistas aqui na Terra, nunca foi construído, obviamente, e esse objeto teria sido, então, na hipótese desses pesquisadores, enviado para cá por uma civilização alienígena. Acontece-se que, nunca é demais destacar, essa é só uma hipótese, é bastante improvável e, portanto, não merecia, na minha opinião, os títulos que ela recebeu em alguns jornais. Principalmente, é claro, porque essa notícia, uma notícia dessa natureza, tem um alto potencial de mexer bastante aí com a nossa imaginação. Para quem quiser saber mais, o astrônomo Cássio Barbosa me prometeu que escrever uma coluna sobre isso na sua página lá no G1, que é o observatório, e ela já deve estar no ar quando esse paideia aí for publicado. Antes da gente ir para a coluna Mediciência, eu quero registrar aqui uma outra notícia que me chamou bastante atenção nessa semana e que, de certa forma, inclusive, tem relação com o tema da entrevista que a gente faz hoje aqui no programa. A agência FAPESP destacou a publicação de um artigo que faz um alerta sobre a construção de novas hidrelétricas, novas usinas hidrelétricas, com grandes barragens, inclusive, aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento. O artigo foi publicado por pesquisadores da Universidade Americana do Estado de Michigan, em um periódico científico bastante importante, que é o PNAES. E o primeiro autor, que se chama Emílio Moran, ele é professor visitante aqui na Unicamp. O alerta é que custos ambientais, como o desmatamento, a perda da biodiversidade, e também os custos sociais dessas barragens, eles não estão sendo considerados. E que, enquanto em países em desenvolvimento, na América do Norte, na Europa, mais barragens têm sido desativadas do que construídas, os países em desenvolvimento continuam apostando nessa política que seria, segundo esses autores, equivocada. O pesquisador aqui da Unicamp, o Moran, ele estuda especificamente a usina de Belo Monte, e ele destaca, entre outros pontos, por exemplo, que as linhas de transmissão saindo ali de Belo Monte passam por cima das populações que foram bastante afetadas pela barragem, pela construção da usina, elas passam ali levando energia aqui para as regiões sul e sudeste. E que, além disso, a conta de luz dessas populações ali no entorno da usina ficou mais cara. Vamos agora, então, para a medicência. A ampliação do acesso legal às armas de fogo no Brasil está na pauta, claro, a partir da promessa de campanha do agora presidente eleito Jair Bolsonaro. Só na última semana, por exemplo, o jornal O Globo registrou o aumento da procura por clubes de tiro no Rio de Janeiro e a Folha destacou a declaração do filho do Bolsonaro, o Eduardo, de que o acesso às armas deve ser ampliado por decreto presidencial, ou seja, sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Nessa edição da coluna, eu destaco a notícia sobre o assunto que apareceu em vários dos principais veículos de imprensa do país sobre estudos que associam legislações mais rígidas de controle de armas de fogo à prevenção da morte de crianças. E eu aproveito para falar das contribuições que a ciência pode dar e, inclusive, já vem dando para esse debate. A notícia sobre a associação entre armas de fogo e mortalidade infantil que teve repercussão em quase toda a grande mídia brasileira foi motivada por três estudos anunciados recentemente nos Estados Unidos. Um desses estudos verificou que nos Estados com legislações mais flexíveis sobre compra, posse, porte ou guarda de armas, que nesses Estados acontece o dobro de mortes de crianças causadas por essas armas do que naqueles onde as leis são mais rígidas. Ou seja, quanto mais armas acessíveis, mais crianças morrem. Um segundo estudo apontou a dificuldade que as crianças têm de diferenciar as armas reais das armas de brinquedo, o que, é claro, aumenta os riscos. E um terceiro indicou que crianças menores que 12 anos têm mais chance de serem feridas. Nos Estados Unidos, os ferimentos por armas de fogo são a segunda maior causa de mortes de crianças, com quase 3 mil ocorrências por ano. No Brasil, esse número já é de 9 mil crianças mortas por ano. Em um editorial, do dia 3 de novembro, a Folha se posiciona claramente contrária ao movimento de tornar irrelevante o chamado Estatuto do Desarmamento. Mas, na minha avaliação, o jornal faz uma afirmação infeliz nesse editorial, quando ele fala em estudos de solidez variável destinados a sustentar os diferentes posicionamentos. Mesmo que essa afirmação possa ser verdadeira, para mim, parece que ela deslegitima toda a pesquisa na área e, assim, compromete a confiança das pessoas também naqueles estudos que são sérios e robustos. A construção dessa frase me parece que desqualifica toda uma produção científica que, embora ainda esteja longe de ser suficiente, coleciona cada vez mais evidências de que o armamento da população civil não é eficaz como estratégia de segurança pública. E, de outro lado, de que são enormes os riscos dessa política para as crianças e também para os adultos que interagem com esses civis armados. Um documento que foi produzido e publicado nos Estados Unidos nesse ano fez uma revisão crítica das pesquisas que foram realizadas desde 2003 sobre os efeitos das políticas públicas sobre armas de fogo. Um resultado importante é a percepção de que existe uma grande carência de investigações sobre essa temática, especialmente aquelas que sejam metodologicamente rigorosas. Mas algumas conclusões já encontram sustentação nas evidências e a mais sólida mostra justamente que as leis que buscam prevenir o acesso das crianças as armas reduzem os ferimentos e as mortes causadas por acidentes com essas armas. O documento é longo, mas é muito rico e eu recomendo a leitura para quem se interessa por essa discussão. Aqui, no Brasil, o jornalista Carlos Orsi já indicava, em 2013, a necessidade de mais pesquisas e, em 2015, ele também registrou que, embora ainda seja uma questão complexa e a ser investigada, a relação entre quantidade de armas disponíveis e combate à criminalidade, outras questões já estão mais definidas. Dentre elas, principalmente o fato de que a pessoa de bem em posse de uma arma tem chance muito maior de usar essa arma contra alguém conhecido do que contra um bandido. Um outro material relevante é um estudo publicado em 2012 pelo IPEA mostrando a associação entre mais armas e mais crimes violentos e, de outro lado, constatando que mais armas não resultam em menos crimes contra o patrimônio, o que contraria a ideia de que uma vítima armada intimida a ação criminosa. Por tudo isso, mesmo que a gente ainda não tenha um consenso científico sobre uma relação causal entre porte de armas e índices de criminalidade, existe, sim, um conjunto relevante de evidências sobre outros efeitos negativos da ampliação do acesso às armas. Diante dessas evidências, o princípio da precaução deveria impedir o apoio a uma legislação mais frouxa no Brasil e, além disso, devia fazer com que sejam exigidas mais pesquisas não porque é necessário justificar o Estatuto do Desarmamento, mas sim porque é preciso provar que existem benefícios que valham a pena. Se é que isso é possível. Boas leituras e uma boa semana! Estamos de volta aqui no Paideia e agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, eu chamo um episódio do Clique Ciência com o professor Murilo Coelho do Departamento de Computação da UFSCar sobre as suas pesquisas com mineração de dados e aprendizado de máquinas. Depois a gente volta para a entrevista com o professor Rodrigo Constante Martins do Departamento de Sociologia da UFSCar que coordena o grupo de pesquisa que se chama RURAS, de Ruralidades, Ambiente e Sociedade. A gente volta já. Meu nome é Murilo Naldi, eu sou professor e pesquisador do Departamento de Computação da UFSCar e o meu trabalho é voltado com o aprendizado de máquina e mineração de dados para dados em escala. O problema que eu ataco principal é que estão sendo gerados na atualidade grandes quantidades de dados e esses dados, eles podem vir de qualquer área do conhecimento como medicina, bioinformática, grandes quantidades de textos, redes sociais, análise de cadastros. No caso, temos aí parceria até com o Ministério Público. Então, a ideia é que nós temos já os algoritmos tradicionais de aprendizado de máquina que são voltados para um método em que você tem que obter esses dados trabalhar com eles de forma a limpá-los e padronizá-los para poderem ser úteis. Então, escolher algum algoritmo de aprendizado de máquina que nos permita alguma tarefa, por exemplo, uma predição, uma regressão ou uma categorização. Esses métodos, eles precisam ser trabalhados, adaptados para esse novo contexto onde os dados estão sempre sendo gerados, sempre crescendo. Então, o modelo gerado pela forma tradicional em pouco tempo, ele pode se tornar obsoleto devido a essa grande velocidade em que os dados são gerados. Então, eu trabalho com técnicas que tentam trabalhar, que tentam resolver isso em duas vias. A primeira via é tentar aumentar a escalabilidade das técnicas convencionais, adaptando-os para modelos distribuídos que possuem foco na escalabilidade e podem ser aumentados à medida que a quantidade de dados aumenta. Nós adaptamos eles, distribuímos, etc. Outra forma também, que é uma outra forma ou uma proposta, é tratar a entrada dos dados não como apenas um conjunto estático em si, mas que está sempre em desenvolvimento. Então, para isso a gente trata como se fosse trabalho com fluxo e aí o modelo, ele tem que ser sempre atualizado. E também sou especialista na área de algoritmos para otimização evolutivo para evoluir esses modelos e nós estamos tentando trabalhar de forma que eles evoluam com o tempo, ou seja, à medida que os dados mudem e novos padrões sejam detectados, poder detectar alguns padrões que podem ser considerados como erros que não fazem parte daquilo que se procura padrões de novidade, categorias novas tudo isso usando técnicas novas de apresentação como semântica baseado em conhecimento já público como Wikipédia ou os Grams que o Google deixa disponível e outras medidas em geral. Então, esse basicamente é o nosso trabalho. Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Rodrigo Constante Martins, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e que atua também no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Rodrigo, boa noite. Muito obrigada. É um grande prazer poder conversar com você aqui no Paideia hoje. Boa noite, Mariana. Para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, eu vou começar falando da... Eu vi como você apresenta uma das suas linhas de pesquisa, a Sociologia Rural, em que você fala da articulação de temas clássicos, como a questão fundiária, o campesinato, relações de trabalho, e categorias que seriam, eu entendo, de certa forma emergentes, como o corpo, identidade, gênero. Queria que você apresentasse, então, essa relação e falasse também se quem mudou foi a Sociologia, a forma de olhar para esses fenômenos, se foi o campo, se foram essas duas coisas. Bem, na verdade, eu acho que os dois lados mudaram. O campo mudou, o mundo rural mudou, e a Sociologia também mudou. Começando pelo mundo rural, nós temos uma leitura que eu chamo, inclusive, que você destaca de clássica do mundo rural, que parte de uma associação do rural com a agricultura, como se o mundo rural fosse exclusivamente agrícola e como se sua dinâmica dependesse exclusivamente da agricultura, da agropecuária. E todas as demais relações sociais estivessem concernentes à lógica da agricultura. O que nós temos nos últimos 30 anos é uma mudança muito importante nesse sentido, e não apenas no Brasil. Isso se verifica na América Latina, se verifica na Europa e também nos Estados Unidos. O mundo rural, na sua relação com os espaços urbanos, teve sua dinâmica alterada por conta de uma série de demandas e também de transformações político-institucionais. Em termos de demandas, há um conjunto de demandas do espaço urbano para o campo que altera, em larga medida, as sociabilidades rurais. Um exemplo disso, que é o que eu venho trabalhando há algum tempo, é a questão ambiental. Quer dizer, a questão ambiental ressignifica o campo. Novas demandas são levadas aos espaços rurais por conta de normativas ambientais, por conta da garantia da qualidade dos recursos naturais no campo, por conta das formas de sociabilidade no espaço rural para o acolhimento de demandas do urbano, como, por exemplo, o turismo rural e etc. Então, novas atividades econômicas emergiram no campo na relação com o urbano. E, além disso, os estados nacionais passaram também a exigir dos espaços rurais um novo comportamento em relação à conservação e uso dos recursos naturais. Nós temos, no caso brasileiro, por exemplo, recentemente a aprovação do novo Código Florestal, em 2012, pela presidenta Dilma Rousseff, mostrou isso. Como todo o debate acerca do que é feito no campo, do que é feito na agricultura e para além da agricultura, como, por exemplo, a conservação de matas e florestas, passa também por uma demanda do espaço urbano, que é uma demanda de sustentabilidade, por sustentabilidade, que resulta da emergência da questão ambiental no cenário internacional e que aqui no Brasil também se consolidou desde a década de 70. Então, o campo mudou. Mudou em termos de atividades e mudou em termos do que nós chamamos de morfologia social. Nós temos novos grupos sociais no campo. Então, a ideia do campo como espaço somente da agricultura familiar, o campesinato e da grande produção agrícola, essa ideia se alterou por conta das estatísticas que foram surgindo, sobretudo, na década de 80. Nós temos, por exemplo, se pensarmos no nosso caso, no caso da nossa região de São Carlos, nós temos uma agricultura fortemente ligada aos complexos agroindustriais, que é a agricultura sucro-alcooleira, o setor sucro-alcooleiro, a produção de cana-de-açúcar e a produção de laranja, mas nós também temos assentamentos rurais em produção de alimentos, nós também temos a expansão do chamado turismo rural ou turismo ecológico, nós temos municípios que dependem fundamentalmente disso em sua economia, o exemplo aqui de Brotas. Nós temos uma área de proteção ambiental, que é a APA Corumbataí, em que há comunidades que vivem no interior dessa APA, com uma lógica de reprodução que é atrelada aos princípios de gestão da APA, ou seja, trata-se de um espaço, como nós chamamos hoje, o espaço de um rural socioambiental, que não está atrelado nem à grande agricultura, nem aos novos investimentos no campo do turismo rural, e há também, para finalizar essas transformações no campo, a emergência do que a literatura chama dos neorurais. E são os neorurais? São, sobretudo, grupos sociais ligados à classe média, a classe média alta, no espaço urbano, que a partir de determinado momento da vida, procuram os espaços rurais relativamente próximos à cidade, aos grandes centros urbanos, para poderem viver, buscando qualidade de vida, entendendo aí qualidade de vida, como a distância de todos os custos dos centros urbanos, de poluição e tudo isso. Então, o rural se transformou. Além disso, nós tivemos transformações na sociologia, e em particular na sociologia rural. A sociologia rural, ela se funda no início do século XX, dedicada fundamentalmente ao estudo da chamada questão agrária e do campesinato. Então, todo o debate da sociologia rural da primeira metade do século XX é marcado pela discussão sobre o processo de industrialização da agricultura, que se consolida nas décadas já de 60 e 70, principalmente no Brasil. Nós tínhamos o debate no campo da sociologia rural voltado às formas de reprodução do campesinato, à manutenção da pequena propriedade, da pequena produção agrícola, ante a expansão da grande propriedade agrícola. No caso brasileiro, isso se consolidou com a constituição do chamado agronegócio, os complexos agroindustriais, e tudo isso atrelado a um marco teórico, ou alguns poucos marcos teóricos, que discutiam basicamente aquilo que chamávamos de capitalismo agrário. A partir das mudanças ocorridas no campo, esse paradigma do capitalismo agrário deixou de dar conta dessas transformações. Então, a sociologia rural passa a se renovar em consonância com a sociologia, no marco mais amplo, discutindo, por exemplo, novas identidades sociais no campo, a partir dessas transformações na morfologia social dos espaços rurais. E aí temas como corpo, identidade, etnias, tudo isso ganha espaço na sociologia rural, também porque as demandas relacionadas a essas identidades por parte dos grupos e classes sociais no campo surgem. Um exemplo sintomático disso é aquilo que também se converteu em política pública, que é a demanda pela reserva de áreas, pela reserva de regiões para a manutenção da cultura quilombola. Então, os espaços quilombola, por exemplo, são hoje um desafio para os marcos teóricos iniciais da sociologia rural, que não tratavam desse componente étnico que é tão importante na formação da sociedade brasileira. Quando você fala das transformações no campo, particularmente, a questão ambiental, a emergência da questão ambiental aparece como, me parece como algo bastante relevante. E você fala também de uma construção social dessa questão. Então, que para a gente parece, ah, sempre esteve aí, é inevitável, mas você destaca, inclusive, que houve um hiato entre as primeiras pesquisas, por exemplo, nas áreas agrárias ou de ciências biológicas, identificando a necessidade de olhar para essa questão ambiental e essa questão ganhar a ressonância internacional que ela tem hoje. Eu queria te fazer duas questões. Por que esse hiato? O que significa essa construção também social de um discurso sobre a questão ambiental? E, além disso, particularmente mais recentemente, nas últimas semanas a gente vê bastante isso, também um distanciamento entre alertas gravíssimos da situação que a gente vive na questão ambiental, particularmente nas questões climáticas, e uma mudança, ações concretas, né, ou compromissos concretos dos governos com as medidas que são necessárias. Então, de um lado, por que há esse distanciamento em um momento em que se identificam os primeiros problemas ambientais e, de repente, chegar num momento hoje em que parece que a questão ambiental está na moda, e mesmo estando na moda, você ainda não tem os compromissos que são necessários, e mais do que os compromissos, a concretização de ações que possam enfrentar o desafio ambiental que existe hoje. Mariana, eu diria que a questão ambiental, ela se constitui, inicialmente, como um problema levantado e revelado pela ciência, muito em uma lógica de desencaixe espaço-temporal. Ou seja, nós discutimos a questão ambiental, inicialmente, na década de 70, né, o grande marco dessa discussão internacionalmente é 1972, com a primeira conferência internacional em Estocolmo, mas discutimos a partir de prognósticos em relação ao que aconteceria com os recursos naturais, o uso dos recursos naturais do planeta. Ou seja, nós estávamos naquela ocasião discutindo o que ocorreria ao longo do tempo, mas as pessoas no seu cotidiano, nas práticas sociais, não sentiam, naquela ocasião, o que, de fato, era a questão ambiental. Isso começa a ser sentido por diferentes sociedades, por diferentes estados nacionais, em particular, porque a discussão ambiental passa muito pela perspectiva do Estado Nacional, ao longo do tempo. Então, o problema da escassez de água, quando se agrava na África, desde o final dos anos 80, isso se revela como um problema ambiental grave. No caso brasileiro, vamos falar aqui, em particular, de São Paulo, a chamada crise hídrica paulista, ela nos revela a amplitude dessa crise ambiental global, o próprio aquecimento global. Nós temos aí a mudança na temperatura do planeta, mas também sentimos, enquanto falamos de mudança na temperatura do planeta, enquanto falamos de aquecimento global, isso parece muito distante do cotidiano das pessoas. Agora, quando ocorre uma situação efetiva de elevação da temperatura diária, e as pessoas começam a sentir essa elevação, a associação com o aquecimento global, por incrível que pareça, também não é direta. Então, por que eu estou fazendo esse alinhamento de situações? Porque a questão ambiental, ela se consolida inicialmente no campo científico por conta dos instrumentos que a ciência conseguiu desenvolver para antecipar realidades concretas, para antecipar realidades que não são apenas naturais, mas também sociais. Mas isso não se consolidou ainda como uma referência nas práticas de diferentes agentes econômicos, ou seja, de grupos e classes sociais que estão atuando na economia, e também não se consolidou no nosso comportamento cotidiano em relação ao uso dos recursos e ao descarte dos recursos naturais. Tanto é que, por mais contraditório que possa parecer, a chamada educação ambiental ainda é um grande desafio a ser pensado. Nesse sentido, a questão ambiental, ela é, e aí eu entro um pouco no início da sua pergunta, que diz respeito ao modo como trabalha essa questão, ela é fundamentalmente um elemento de construção social. Construção social no sentido de que ela está ainda sendo disputada. O que se chama de questão ambiental ainda é um objeto de disputa, é uma arena simbólica de disputas, o que se classifica por questão ambiental. Talvez o exemplo mais concreto disso seja a insegurança que se tem na definição sobre o que é exatamente o aquecimento global, inclusive com dados científicos que apontam para a existência da elevação da temperatura do planeta, não como resultado das atividades antrópicas, ou seja, como resultado das atividades sociais, principalmente da nossa economia industrial. Isso revela o que? Isso revela que essa disputa, que é uma disputa importante nesse momento, ela avança, avança sendo colocada em pauta e na agenda política internacional, mas há mobilização de argumentos de diferentes lados, ou seja, de diferentes perspectivas, tentando classificar aquilo que de fato é a moderna questão ambiental. E uma das dimensões fundamentais das relações de poder, nós discutimos muito isso em sociologia, e em particular na sociologia rural e ambiental, é a lógica classificatória, ou seja, os grupos sociais ou aqueles agentes sociais que têm a fala autorizada, ou seja, reconhecida socialmente como legítima em termos de descrição das experiências sociais, têm um papel decisivo nessas relações de poder. É por isso que a ciência tem um papel decisivo nesse debate, mas a própria ciência cria argumentos que são, evidenciam o processo de mudanças climáticas como resultado da atividade antrópica, e também há trabalhos científicos que independente de como são financiados ou não, mas que usam instrumentos científicos próximos daqueles que são utilizados pelos defensores da ação antrópica no aquecimento global, que tentam mostrar que esse aquecimento, essa elevação da temperatura no planeta ocorreria sem o ritmo e a intensidade do processo de industrialização nos dois últimos séculos. Agora, quando nós pensamos isso no caso brasileiro e no nosso cenário político, a complexidade é ainda maior. É ainda maior por quê? Porque nesse momento, pelo menos a partir dos discursos do presidente eleito, isso são discursos que vêm já, antes mesmo da campanha eleitoral, e ele manteve na campanha eleitoral e foi eleito com essa plataforma, ele não pretende alinhar a atuação do Brasil no cenário internacional, em particular no debate sobre a questão ambiental, ele não pretende alinhar o país com os grandes acordos internacionais que foram firmados, tomando uma posição que se aproxima mais daquilo que ocorre hoje com o governo norte-americano. Há, por exemplo, a ameaça de que o Brasil saia do acordo de Paris, o que é realmente um ato simbólico muito importante e marcante. Agora, como isso ocorrerá, ainda é difícil saber por quê. Porque a questão ambiental, você utilizou até uma expressão dizendo que ela está na moda e de fato é também moda, mas ela já foi incorporada pelo mercado. Então, nos primeiros discursos também do presidente eleito em relação à possível extinção do Ministério do Meio Ambiente, houve um recuo nessa proposta, mas um recuo não por conta da reação do movimento ambientalista ou da sociedade civil organizada, demandando que a pauta ambiental fosse tratada de outro modo pelo próximo governo, mas houve um recuo por conta da pressão do próprio agronegócio no Brasil, que é um agronegócio que depende da exportação de sua produção e no mercado internacional a circulação desses produtos primários está muito associada ao tipo de enquadramento ambiental que existe por parte desses produtores nos seus países de origem. É isso que permite, por exemplo, a abertura de novos mercados e também a participação em acordos de comercialização que fogem dos regimes de proteção tarifária que nós temos mundo afora. Então, a partir dessa preocupação houve uma reação desse setor se sentindo prejudicado por conta de um discurso que coloca a questão ambiental em segundo plano e isso a partir de uma reação estritamente de mercado. Então, a situação também é complexa do ponto de vista político no caso brasileiro hoje porque o modo como a questão ambiental pode vir a ser tratada possivelmente revelará muito sobre a composição de forças que nós temos na economia nacional em particular na agricultura ou seja, também no campo acerca do que é o meio ambiente do papel do meio ambiente na produção econômica na produção de mercadorias e principalmente na produção de alimentos e como esses recursos ambientais devem ser tratados ou poderão ser tratados ao longo do tempo por parte desse setor da nossa economia. E no contexto dessa discussão um dos conceitos que você usa você fala em instrumentos econômicos de gestão do meio natural. O que significa falar nesses instrumentos econômicos? Basicamente, nós temos em termos de política ambiental nós temos dois grupos de instrumentos de política ambiental. um grupo que é chamado grupo de comando e controle. O que são os instrumentos de comando e controle? São os instrumentos que indicam formas de uso dos recursos naturais e criam impedimentos a outras formas de uso dos recursos naturais. Esses instrumentos controlam o uso a partir, enfim, de normativas, né? Através de políticas ambientais mas definem como esses usos podem ser realizados. O que os instrumentos econômicos fazem? E há toda uma problemática em torno disso. Eles tentam garantir a liberdade de uso dos recursos naturais por parte dos agentes econômicos criando apenas não restrições mas criando apenas um cenário de pressão para que esses agentes econômicos adotem um comportamento a princípio sustentável de uso dos recursos. Que cenário de pressão? Veja bem, agora eu falo de pressão e não restrição. Que cenário de pressão é esse? É o cenário de mercado. Então, um exemplo é a criação de um valor econômico para a emissão de CO2. Ou seja, a emissão de CO2 até determinado limite ela seria proibida com o uso de um instrumento de comando e controle. Através do uso de um instrumento de mercado a emissão de CO2 ou seja, gás carbônico ela deixa de ser proibida acima de determinado limite mas esse instrumento de mercado cobraria do agente emissor um valor para que ele embuta esse valor no cálculo econômico de sua atividade. E isso estimularia a adoção de uma conduta economicamente racional de uso dos recursos naturais. O que eu discuto muito nos meus trabalhos é que a implementação desses instrumentos econômicos de gestão ambiental ela é bastante complexa por quê? Porque esse chamado cálculo econômico por parte dos agentes ele é muito relativo. Depende do agente. Depende da capacidade de incorporação desses custos por parte dos agentes econômicos e principalmente da capacidade de expansão desses custos ou de repasse desses custos para a própria economia. Então nós podemos nos ver eventualmente em uma situação em que uma conduta ambiental degradante em termos de uso dos recursos naturais seja compensada economicamente pela própria sociedade através do pagamento de valores mais elevados de certas mercadorias. Então os instrumentos econômicos de gestão ambiental que hoje seguem se se disseminando no mundo eles são debatidos em grupos de trabalho tanto da OCDE quanto do Banco Mundial e são encaminhados e orientados por parte dessas agências multilaterais como sendo os instrumentos mais adequados hoje de gestão ambiental justamente porque preservam a individualidade do agente econômico eles são bastante complexos em termos de resultados e em termos também de possibilidades de alcances de metas ambientais por parte das sociedades modernas. A gente tem visões de mundo diferentes dependendo de quais mecanismos você adota. Sim, são visões de mundo diferentes por quê? Porque são estratégias inclusive de classificação da experiência social diferentes o que se pensa sobre o que é a questão ambiental ou como se deve usar os recursos naturais se diferencia a partir das expectativas criadas. Então, nesse sentido há tanto discurso de que a degradação ambiental faz parte da economia ela faz parte dos processos de desenvolvimento e esse é um custo com o qual nós podemos nos relacionar quanto o discurso que tenta mostrar como a partir da incorporação da temática ambiental na organização das atividades sociais e econômicas em particular nós podemos ter uma nova economia sendo criada para além do paradigma verde que já ficou para trás também uma nova economia sendo criada que inclusive atribua novos significados à conservação dos recursos naturais e que não sejam apenas significados econômicos então nesse sentido de fato é o que você disse são visões de mundo que estão em disputa ou seja são formas de classificação do que é o mundo do que é o meio ambiente da importância dos recursos naturais e isso passa pela economia também e hoje a economia ocupa um espaço preponderante nesse debate mas isso não é apenas econômico há dimensões culturais há dimensões há significados religiosos em várias sociedades atribuídos a diferentes recursos naturais e que precisam de fato ser ponderados se nós quisermos articular a questão ambiental com todo o debate sobre diversidade social que nós hoje temos felizmente na pauta política internacional Rodrigo, queria falar um pouco agora de algumas pesquisas mais específicas suas e uma delas você mesmo já adiantou já há bastante tempo você vem trabalhando com essa questão das águas e particularmente com os modelos de governança participativa queria que primeiro você apresentasse brevemente compartilhasse aí com quem está nos acompanhando que modelos são esses e que pesquisas quais são as pesquisas que você realiza quais são as principais questões nesses estudos bem sobre a a consolidação da questão ambiental na agenda política nacional pensando em Brasil desde a constituição de 88 nós tivemos a proliferação de organismos descentralizados de gestão ou acompanhamento da gestão pública dentre esses organismos nós tivemos a criação pela constituição mas isso depois a implementação por diferentes estados no país dos chamados comitês de bacias hidrográficas responsáveis pela gestão das águas em nível territorial no nível das bacias hidrográficas esses comitês são arenas descentralizadas e participativas de gestão ambiental eu tenho um particular interesse venho pesquisando já há algum tempo a participação social dentro desses comitês de bacia hidrográfica ou seja o debate sobre gestão e governança da água nos espaços rurais no interior dos comitês de bacia e trabalho no estado de São Paulo o estado de São Paulo hoje ele é dividido quer dizer desde 1909 a primeira legislação de 1991 ele é dividido em 22 comitês de bacia hidrográfica e esses comitês de bacia hidrográfica são responsáveis pela gestão das águas em sua respectiva unidade de gerenciamento hidrográfico essas unidades que são os territórios dos comitês não há um número padrão de municípios porque o recorte é relativamente fisiográfico mas nós temos em torno de 35 37 38 municípios em cada comitê de bacia hidrográfica o nosso comitê tem em torno disso o nosso comitê eu digo São Carlos que está dentro do comitê de bacia da unidade do Tietê Jacaré eu venho pesquisando já há algum tempo a forma como as demandas do campo ou seja as questões relacionadas ao uso da água nas áreas rurais são tratadas no interior dos comitês de bacia e várias questões aparecem nessas pesquisas uma delas que não poderia ser diferente por conta da própria história das áreas rurais no Brasil é o papel da propriedade privada nesse debate então a propriedade privada da terra tem um peso decisivo quando se fala em acesso a água nas áreas rurais porque diferentemente dos espaços urbanos onde nós temos sistemas de abastecimento no campo não é assim que funciona então o mercado de terras de áreas que são próximas a cursos d'água o acesso a água subterrânea tudo isso influencia sobremaneira o interesse de certos grupos econômicos em relação a chamada gestão das águas ou governança das águas no espaço rural essa governança se dá por via dos comitês de bacia que como já disse são participativos ela se dá através da criação de uma arena que é o comitê com a participação de representantes do governo do estado da sociedade civil e das prefeituras ou seja do poder público municipal de maneira geral no estado de São Paulo os comitês são constituídos por 33 representantes então 11 representantes do governo do estado 11 representantes das prefeituras e 11 representantes da sociedade civil no caso dos comitês em áreas rurais esses representantes da sociedade civil são ligados fundamentalmente ao agronegócio sucro alcooleiro ou a citricultura produção de laranja no estado de São Paulo e são setores que atuam organizadamente é isso que as minhas pesquisas vêm mostrando que eles atuam organizadamente nessa arena de gestão ou nas arenas de gestão porque eles atuam em mais de um comitê e isso significa que eles entenderam como funcionam os comitês de bacia hidrográfica e usam os comitês de bacia hidrográfica como espaço de defesa dos seus interesses em relação ao uso da água é desnecessário dizer o papel a função da água na produção agrícola então isso é estratégico para o setor o setor se organiza participa cria suas representações e cria uma pauta política muito própria no estado de São Paulo hoje essa pauta política ela está atrelada às possibilidades de uma nova crise hídrica nova eu digo pelo discurso do poder público porque a rigor nós não saímos daquilo que foi chamado de crise hídrica mas esse setor hoje está muito preocupado com o acesso a água com as formas de acesso a água e as possibilidades de escassez para a produção agrícola então ele vem se organizando e atuando nos comitês de bacia hidrográfica do estado a partir de demandas que procuram evitar a exposição do setor a uma situação como essa eu venho trabalhando agora em um estudo eu digo agora mas já tem três ou quatro anos a última pesquisa que venho fazendo sobre os comitês que estou fazendo aliás porque não terminou reúne treze comitês de bacia hidrográfica que são todos os comitês de bacia do estado de São Paulo das áreas rurais e eu estou fazendo juntamente com o grupo de pesquisa o RURAS o mapeamento da participação do setor agrícola e agroindustrial dentro desses comitês desde a criação de cada um desses comitês então hoje nós temos um mapa dos comitês de bacia em relação a participação desse setor o histórico da participação desse setor com cada entidade que participou do comitê cada representante efetivo no comitê isso foi um amplo levantamento feito através das atas desses comitês imagina que o primeiro comitê foi criado efetivamente em 1995 e com gestões bianuais então nós temos esses dados e que nos revelam situações bastante interessantes e específicas também em relação em relação a cada região do estado de São Paulo a partir do contexto de escassez de água ou de crise do acesso a água em cada uma das regiões do estado de São Paulo mas a presença desses setores significa que outros setores não estão representados sim significa porque o comitê ele tem assentos restritos são limitados mas o próprio estatuto de cada comitê de bacia define quais são os setores representados nesses comitês o grande problema desses comitês no estado de São Paulo é que a participação da sociedade civil se dá basicamente através da atuação de grandes usuários de águas então a sociedade civil organizada participa mas com um número de cadeiras restrito ela não tem o mesmo peso que tem esses setores organizados e de grandes usuários então alguns movimentos ambientalistas participam no próprio comitê aqui de ET Jacaré nós temos movimentos ambientalistas que participam mas a força do setor organizado em torno do agronegócio em torno das agroindústrias da região é muito forte no interior do nosso comitê e isso se repercute também nos outros comitês do estado porque também é preciso considerar que esses setores participam do debate sobre governança da água dentro dos comitês com sua força e também articulados ao poder público no seguinte sentido o que nós conseguimos perceber nas pesquisas é que normalmente os prefeitos ou os representantes das prefeituras não criam interesses divergentes desses setores dos grandes usuários nos comitês por quê? porque eles dependem para as próprias contas do município para a própria manutenção do município da atuação econômica desses grandes grupos desses grandes usuários de água então o comitê de bacia o que eu venho percebendo ao longo de todo esse tempo de estudos é que esses comitês de bacia a despreito de serem de fato uma inovação em termos de governança das águas é preciso considerar que até a criação desses comitês quem controlava a gestão de águas no país e não só no estado de São Paulo era o setor elétrico por conta da geração de energia elétrica a despreito do avanço da criação desses comitês que portanto passou a discutir os usos múltiplos da água e não só para a finalidade de geração de energia os comitês não estão distantes ou não estão imunes às desigualdades sociais que existem no próprio tecido territorial o modo como grupos e classes sociais se articulam mantém relações de dominação e de hegemonia em contextos territoriais específicos e conseguem levar essas relações até as chamadas arenas descentralizadas de gestão ou governança das águas Rodrigo muito obrigada foi muito rica acho nossa conversa nosso tempo é limitado mas acho que a gente conseguiu passar por uma variedade de temas mais uma vez agradeço muito sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje no Paideia Mariana eu que agradeço o convite e parabenizo também a vocês pela realização do programa e espero outra oportunidade para podermos conversar mais sobre esses temas com isso eu encerro esse programa hoje eu conversei com Rodrigo Constante Martins que é professor do departamento de sociologia da UFSCar esse Paideia então fica por aqui mas a gente volta na próxima terça-feira em mais um encontro com a cultura científica enquanto isso convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo clicsciencia arroba ufscar.br muito boa noite muito boa noite Legenda por Sônia Ruberti